Olá, Denilson Bonatti novamente aqui, e nessa aula nós vamos falar sobre algoritmos e pseudocódigos. Nós vamos começar entendendo o que é um algoritmo, entendendo o que é um algoritmo, nós vamos entender o que é um pseudocódigo e como utilizá-lo na prática. Vamos começar entendendo então o que é um algoritmo. A explicação mais simples para um algoritmo é a seguinte, é uma sequência de passos para resolver um problema. Simples assim. Se você fizer uma busca no Google sobre algoritmo, você vai ter explicações mais complexas, cheias de firula, etc. Mas, resumidamente, é isso. É uma sequência de passos para resolver um problema. Então, vamos a um exemplo de algoritmo. Eu vou criar um algoritmo do que aconteceu no meu dia. Observe que eu estou utilizando duas marcações, início dia e fim dia. Isso é bastante importante de programação, a gente vai ver mais à frente, mas eu preciso indicar o início e o fim de alguma atividade. Ok. Então, eu indiquei lá, início dia. Eu acordei. Depois eu levantei da cama. Troquei de roupa. Escovei os dentes. Fui à padaria. Tomei café. Escovei os dentes de novo. Faça isso. Não vai beijar a cremosa com bafo de café, manteiga, pão. Escove o dente depois de tomar café. Fui ao trabalho, etc, etc, etc. Então, aqui eu tenho uma sequência lógica das ações que eu realizei nesse dia. É importante frisar aqui que todos os programas são uma sequência de passos, de instruções. Qualquer programa que você for desenvolver é uma sequência de passos. A ordem dos passos é muito importante e vai alterar o resultado. Se você olhar aqui o algoritmo do meu dia, não é possível eu levantar da cama sem acordar. A não ser que eu seja um sonâmbulo. Não é possível, por exemplo, tomar café se eu não for à padaria. Às vezes eu não tenho café na minha casa. Então, é importante que essa ordem seja respeitada. E se eu alterar essa ordem, algum problema vai acontecer. Em alguns casos, a gente vai ver no futuro isso, que eu preciso prever essa ordem ser alterada. Vamos fazer, então, vamos entender esse algoritmo na prática. Eu vou abrir aqui um site, vou colocar o link para você aqui na tela. Que é esse site aqui. Você pode fechar essa janela com um rapaz feio aqui. Em vez de perguntar qual personagem você deseja, vou pegar aqui o Steve. que me dá uma instrução, mas eu vou falar para você o que precisa ser feito. Aqui eu tenho um site chamado code.org, que é um site voltado a ensino de programação para iniciantes, como você. E nesse link que eu te passei, existe uma série de desafios que precisam ser resolvidos com algoritmos. Então, observe aqui que eu tenho um algoritmo quando executar. E eu tenho uma série de algoritmos também. Que eu avance, avance, vire à esquerda, vire à direita. Então, eu vou colocar a ordem dos passos para chegar a um desafio, para resolver um problema. Então, aqui ele me dá as instruções. Adiciono o segundo comando, andar à frente, para chegar à ovelha. Então, o meu problema, o meu desafio é chegar na ovelha. Se você observar aqui, eu tenho o meu personagem. Eu tenho um bloco, dois blocos. Então, se eu deixar somente um avance como está aqui, se eu clicar no executar, ele somente vai avançar uma vez e eu vou falhar, porque eu precisaria ter mais um passo. Então, eu vou recomeçar. Vou pegar aqui outro avance. E vou executar. Então, ok. Resolvi o desafio. Vou continuar. Aqui eu tenho o meu segundo desafio. Então, a tomadeira é um recurso muito importante. Muitas coisas são feitas com ela. Aqui ele está explicando sobre o jogo Minecraft, né? Talvez você já tenha jogado. Então, onde até a árvore? E use o comando destruir bloco para derrubá-la. Então, eu tenho aqui um, dois blocos. Eu estou já na posição correta. Então, eu vou avançar uma vez, duas vezes, como nós fizemos anteriormente. Só que ele fala para mim aqui, ó, que eu vou usar o destruir bloco. Que é o destruir bloco. Então, adicionei e vou executar. Então, legal. Então, desafio completo. Então, vou continuar. Então, esse, por exemplo, é um pouco mais complexo. Eu tenho aqui tosquear as ovelhas. Então, eu tenho comandos avançar, virar à esquerda, virar à direita e tosar. Então, eu estou apontado para a direita. Então, você sabe que eu vou ter que avançar aqui duas vezes. Avançar, avançar. Avançando, eu vou tosar. Então, eu estou aqui. Melhor, vou estar aqui, né? Então, eu vou ter que virar à direita. Vou avançar um bloco. E vou tosar novamente. Será que é isso? Então, eu vou executar. Tozei. Virei à direita. Avancei um bloco. Tozei. Então, aqui nós temos um exemplo muito bacana da utilização de algoritmos. Vou passar aqui dois exemplos para você. Aqui no exemplo cinco. Vou pular aqui o quatro. Vou fechar a mocinha aqui. Muitas vezes no seu dia a dia, você tem atividades que são repetitivas. Então, por exemplo, se eu for fazer um algoritmo do processo de almoçar, eu vou repetir o processo de levar o garfo até a boca várias vezes. Se eu estiver programando, escrevendo códigos, se eu for fazer esse processo cinco vezes, eu vou ter que digitar esse processo cinco vezes. Agora, imagina que você está desenvolvendo um programa em que você tenha que listar cinco mil clientes. Você está fazendo um relatório. Você não vai escrever lá cinco mil comandos para exibir cliente por cliente. Exiba um cliente, vai para o próximo. Exiba outro cliente, vai para o próximo. Enviável. Então, em programação, existem funções, recursos para repetir. Que é o caso desse exemplo aqui, cinco. Então, eu tenho lá, quando executar, repita quatro vezes. Eu posso trocar a quantidade de vezes que eu desejo. E o que estiver dentro desse bloco vai ser repetido. Então, aqui o meu objetivo é o seguinte. Vou construir a primeira parte da casa, colocando os comandos colocar e andar para frente. Então, o que eu vou precisar fazer aqui? Dentro do repita, eu vou usar a opção colocar e avançar para frente. Então, vamos lá. Então, vou colocar aqui o colocar dentro do bloco. Posso escolher qual tabu que eu quero. E o avançar. Então, observe que eu adicionei os dois itens dentro do repetir. Vou executar. Observe que ele vai repetir esse processo quatro vezes. Nós vamos falar melhor sobre isso mais à frente, mas é interessante já que você descubra que é possível fazer isso. Nós vamos fazer aqui um outro exemplo. Nós vamos lá para o 11. Fechar aqui. 11. Fechar a mocinha. Ok. O meu objetivo aqui é quebrar todos esses blocos. Então, observe o que eu tenho aqui. Quando executar, eu vou repetir sete vezes. Eu vou destruir o bloco. Se lava adiante, faça. Faça o quê? Aqui eu tenho uma... que a gente chama de função condicional. Se existir algo, faça tal coisa. Repara que tudo está dentro do repita. Então, ele vai repetir sete vezes. Então, ele vai destruir esse bloco aqui. Se tiver lava aqui embaixo, faça... coloque o pedregulho para que ele possa atravessar a lava. E eu vou colocar o avance porque eu quero que ele faça todo esse procedimento até o final. ok. Vou executar. Destruiu o pedregulho. Achou a lava. Avançou. Achou a lava. Colocou o pedregulho. Achou a lava. Colocou o pedregulho. Sem lava. Não há necessidade. Observe que você pode acompanhar aqui o processo para você entender melhor o que está acontecendo. Ok. Então, utilizando aqui essa ferramenta, você descobriu melhor o que são os algoritmos e como que eles funcionam. Nós vamos agora conhecer o que é um pseudocódigo. Bom, agora que você conhece um pouco melhor o que é um algoritmo, nós vamos entender o que é um pseudocódigo. Outra palavrinha difícil, mas o pseudocódigo é uma forma genérica de escrever um algoritmo. Então, eu tenho uma sequência de ações. Como que eu vou escrever essas ações? Então, o pseudocódigo, uma forma genérica de escrever um algoritmo utilizando uma linguagem simples. Nativa, ou seja, em português. Nativa é quem escreve de forma a ser entendida por qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa que for ler o pseudocódigo, mesmo que ela não for um programador, ela vai entender os processos. O pseudocódigo, ele vai ser utilizado apenas para você aprender a programar. Na prática mesmo, você vai ter que utilizar lá uma linguagem de programação profissional, uma linguagem de programação real. E, normalmente, você vai utilizar os comandos em inglês. Então, vamos fazer aqui um exemplo de pseudocódigo utilizando um outro jogo. você vai abrir aí esse site que eu vou te passar. Esse amiguinho aqui. Esse jogo muito famoso, você deve conhecer ele, que é o lobo, a ovelha e o repolho. É um jogo de lógica. Então, vou clicar aqui no start. Funciona assim. Eu tenho o lobo. O lobo é carnívoro. Então, consequentemente, ele pode comer aqui a ovelha. E eu tenho o repolho. A ovelha é herbívora. Consequentemente, ela pode comer o repolho. Então, o que acontece? Se eu deixar a ovelha sozinha com o repolho, ela vai comer o repolho. E se eu deixar o lobo sozinho com a ovelha, o lobo vai comer a ovelha. A minha função é atravessar todos os três para o lado esquerdo aqui da margem do rio. Só que eu não posso deixar os os animais aqui que, por exemplo, eu não posso deixar desse lado esquerdo aqui a ovelha. e o lobo porque senão o lobo vai comer a ovelha. Vamos fazer um teste. Vou passar aqui a ovelha. Vou clicar na ovelha. Deixar ela lá. Ela está sozinha. Ok. Se eu levar o lobo agora, deixar o lobo lá e voltar, falei. Vou fazer aqui um outro exemplo. Vou deixar, vou levar aqui a ovelha, o repolho, o repolho, ou melhor, perdão, é um de cada vez, né? A ovelha, voltei, repolho, voltei. Detalhe, eu posso deixar o repolho lá e posso trazer a ovelha de volta. no caso, no caso, se eu deixar o ovelha para cá, se eu sair daqui, problema, né? Então, a tua função é levar todos esses elementos, todos os três, os dois animais e o repolho para o lado esquerdo da margem. Feito isso, você vai conseguir resolver esse problema. o ideal é que depois que você resolver esse problema, você vai criar um algoritmo simples. Início do jogo, ovelha entra, o barco anda, ovelha sai, o barco anda. Então, você pode ir definindo as ações que você vai utilizar. O que eu vou fazer aqui? Deixa eu atualizar aqui o site. Eu criei o meu pseudocódigo que vai resolver esse problema. Ok? Então, deixa eu abrir aqui o pseudocódigo. então, eu tenho o início do jogo e tenho o fim do jogo. E eu descrevi aqui com o pseudocódigo tudo o que eu vou realizar para eu fechar esse jogo. Ovelha entra no barco, atravesso. Ovelha sai do barco, atravesso. Ovelha entra no barco, repolho entra no barco, atravesso. E assim por diante. Então, vou dar um start. Iniciei o jogo. Próximo passo, ovelha entra no barco, próximo passo, atravessa. Ovelha sai do barco, atravesso. Repolho entra no barco, atravesso. Repolho sai do barco, ovelha ovelha no barco, atravesso. Ovelha sai do barco, lobo entra no barco, atravesso. Lobo sai do barco, atravesso. Ovelha entra no barco, atravesso. E ovelha sai do barco. Então observe que com o pseudocódigo, seguindo um algoritmo, eu consigo realizar uma atividade. E é exatamente isso que você precisa fazer na programação. Legal, nessa aula você aprendeu um pouco mais sobre algoritmo e aprendeu também que é possível você escrever algoritmos em pseudocódigo. Vamos então realizar aqui um exercício. Como exercício você vai realizar duas atividades. Primeiro você vai criar um algoritmo no seu dia, início do dia, até quando você vai dormir. Então você vai tentar colocar a maior quantidade de ações realizadas no seu dia. Após aceito isso, você vai abrir um site, que é aquele code.org, e você vai tentar resolver todos os quebra-cabeças do site. Tente fazer em menos de uma hora. Agora, se você conseguir, entre lá no Instagram, marque a Digital Innovation One e me marque também e manda lá um chupa de Nilson dizendo que você conseguiu realizar todas as atividades. E é claro, se você tiver alguma dúvida, não se esqueça de entrar em contato. Até a próxima aula. Pegadinha do malandro. Tem mais um exercício para você fazer. Você não fez nenhum exercício de pseudocódigo ainda, então você precisa fazer. Você vai abrir esse site aqui, que o link está na tela. Você vai resolver o problema. E resolvendo o problema, você vai escrever um pseudocódigo indicando para alguém como ela vai resolver esse problema. Como nós fizemos no exemplo dessa aula. Aí sim, finalizamos o exercício dessa aula. Qualquer dúvida, entre em contato. Muito obrigado e até a próxima aula. A próxima aula. Obrigado.